De volta com o Poder Judiciário e de volta para falar de uma competência fundamental do STJ. Se nas últimas competências, né, nós não marcamos aí o texto da Constituição, o material na apostila de vocês, nas publicações de vocês, tá, é fundamental vocês darem atenção agora ao artigo 105, inciso 1º, a linha I. Por quê? Porque nós vamos falar a respeito da competência originária do STJ para homologar sentenças estrangeiras e para conceder para concessão de execuator, ou execuator, igual alguns falam, tá, as cartas rogatórias, tá. O importante é perceber o seguinte, compete originariamente ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de execuator as cartas rogatórias, tá. Então, atenção, ó, primeira coisa, uma sentença estrangeira pode ter validade no Brasil? Sim, desde que o STJ faça a respectiva homologação, tá. Então, não se esqueçam, ó, compete ao STJ o quê, gente? Uma das competências importantes aí, ó, a homologação, homologação de sentenças estrangeiras. Então, exemplo, uma sentença do judiciário francês pode ter validade no território brasileiro? Sim, desde que ocorra a homologação da sentença estrangeira por parte do STJ. E aí um detalhezinho importante, ó, a competência do STJ é tão somente para fazer a homologação. Só que concurso muitas vezes gosta de perguntar o seguinte, tudo bem, quem faz a homologação da sentença estrangeira é o STJ. Agora, quem que vai determinar a execução dessa mesma sentença estrangeira? Então, atenção, ó, uma coisa é a homologação. A homologação é a competência originária do STJ. Agora, e a execução da sentença estrangeira? A execução da sentença estrangeira vai ser uma competência do juiz federal. Tá lá no artigo, tá lá no artigo 100, 109, artigo 109, inciso 10. Nós vamos estudar lá no artigo 109, inciso 10, essa questão, tá. Então, atenção, ó, cuidado, ó, competência do STJ para homologar. Agora, a execução da sentença estrangeira em si é uma competência do juiz federal. Artigo 109, inciso 10, da Constituição da República. Bem, além disso, o que que eu tenho que observar? Ah, também é uma competência originária do STJ? Conceder o execuator. Aí todo mundo fica assim, o que que é isso? O que que é execuator? Tem gente que fala execuator pra lembrar, né, parece agência de turismo, né, pra ficar lembrando, né, o termo na competência do STJ. Agora, o que que significa conceder o execuator? Significa justamente o seguinte, autorizar ou determinar, tá, o cumprimento de uma carta rogatória. Então, autorizar o cumprimento, cumprimento de uma carta, né, vamos colocar aqui, ó, das cartas, das cartas, só apagar aqui, ó, das cartas rogatórias. Das cartas rogatórias. E aí a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, ó, é uma carta o quê? É uma carta rogatória. Lembrem-se das formas de comunicação processual, né, existentes, tá? A partir do momento que eu falo de carta rogatória, eu estou falando de uma comunicação entre o judiciário de dois países. Então eu tenho que lembrar o seguinte, ó, se eu tenho, tá, uma testemunha brasileira, que está no Brasil, mas precisa testemunhar junto ao judiciário alemão, o que o judiciário alemão vai fazer? Vai mandar uma carta rogatória para o Brasil para que a justiça brasileira colha o testemunho da testemunha brasileira, coloque na respectiva carta e mande de volta para o judiciário alemão. Então, carta rogatória é uma forma de comunicação processual entre o judiciário de dois países. Da mesma forma, se o judiciário brasileiro precisar do testemunho de um alemão, nós teremos o envio de uma carta rogatória do Brasil para a Alemanha, de modo que a testemunha alemã que more na Alemanha seja ouvida e a gente tenha esse testemunho, esse relato, tá, sendo remetido de volta para o Brasil, mas através do quê? Através de uma carta rogatória. Então o importante aqui é o seguinte, não confundir carta rogatória com carta precatória. A carta precatória é uma forma de comunicação processual, tá, entre órgãos do poder judiciário brasileiro. Então se o judiciário de São Paulo precisa do testemunho de um cidadão que mora no Amazonas, nós teremos uma carta precatória entre a justiça dos dois estados, tá, entre os órgãos do poder judiciário competentes. Mas é uma comunicação interna dentro do Brasil. O mesmo vai acontecer se for dentro do respectivo estado, enfim, se for no território brasileiro. Então aqui eu não estou falando de autorizar o cumprimento, a execução de cartas precatórias. Eu estou falando de autorizar o cumprimento, a execução de cartas rogatórias. Não se esqueçam deste detalhe. Então o que é a concessão de um executor? Significa autorizar o cumprimento das cartas rogatórias. Dessa forma de comunicação processual existente entre dois países, entre órgãos judiciários de dois países. Ou seja, é o STJ que autoriza a execução da carta rogatória. Por isso o nome, né? Por isso a expressão latina, execuator, tá? Então atenção, ó. Autorizar o cumprimento das cartas rogatórias. É uma competência originária de quem? Do STJ. Só que aí vem um detalhe, tá? E a efetiva execução? Então vamos supor, o judiciário alemão mandou uma carta rogatória para o judiciário brasileiro. Foi lá no STJ, e o STJ autorizou o cumprimento da carta rogatória. Quem que vai executar? Quem que vai ouvir o testemunho da testemunha brasileira? Colocar de volta na carta rogatória para que ela seja remetida de volta para a Alemanha. Aí que tá, ó. A competência do STJ é tão somente na concessão do execuator. E aí, mais uma vez, nós teremos essa situação aqui, ó. A competência para ouvir, para colher o testemunho, para cumprir efetivamente, né, a carta rogatória vai ser do juiz federal. Artigo 109, inciso 10 da Constituição da República, tá? Então, atenção, ó. Principalmente os bachareis em direito, que se preparam para o cargo de analista judiciário, área judiciária, ou qualquer outro cargo privativo de bacharel em direito. A competência do STJ é tão somente para a homologação e para a concessão do execuator. Homologação, melhor dizendo, da sentença estrangeira, e concessão do execuator das cartas rogatórias. A execução em si é uma competência de quem, gente? É uma competência do juiz federal. O cumprimento em si é uma competência de quem? É uma competência do juiz federal. Ok? Não se esqueçam disso. Uma questão importante, recorrente em inúmeros concursos, artigo 105, inciso 1º, alinhe aí. Não deixem de revisar essa competência do STJ. Muito comum mesmo. Ok? Obrigado. Até o nosso próximo encontro, falando da competência recursal ordinária do STJ. Com isso, a gente finaliza, né? Com essa aula, a gente finaliza a competência originária do STJ. Obrigado. E até o nosso próximo encontro. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma